Olá meus amigos do Expresso Conservador, é sempre um grande prazer estar aqui com vocês. Ontem fiz um vídeo falando sobre a invasão da China no território indiano, anexando 60 km². Peço que vocês compartilhem esse vídeo que é muito importante, tá certo? Quem não for inscrito no canal, se inscreva aí, deixe seu like e nos ajude. Hoje eu quero falar sobre relações de trabalho. Há 15 meses a fonte da Cruzoé trabalhava informalmente. Agora a fonte vai trabalhar formalmente para Cruzoé, sendo colunista, fazendo coluna quinzenal na revista Cruzoé. É ele mesmo, Sérgio Fernando Moro. Ele que comemorou a prisão de Sarah Winter. Uma ativista política que não está fazendo mal a ninguém. Está apenas protestando contra os desmandos do STF, que agora atingiram ela, literalmente, com a sua prisão. E de mais cinco pessoas ligadas ao movimento que estava acampado em frente ao Congresso Nacional. A esplanada dos ministérios. Fica difícil num país onde um ex-juiz que gozava de prestígio com a população, se mostra duas faces, um traidor, sem lealdade. Agora escrevendo colunas para justamente os grandes grupos de mídia, como a revista Cruzoé, como o Globo. Mostra o seu caráter, a sua máscara totalmente retirada. Apenas mostra o que nós não enxergamos, infelizmente. E me arrependo amargamente de um dia ter defendido Sérgio Moro. Ele, que parecia ser um dos arautos da justiça no país. Na verdade, é mais do mesmo. Como político, se tornou mais do mesmo. Mostrou não ter caráter, mostrou não ter personalidade e mostrou ter uma ambição, uma sede de poder muito grande. O que é muito perigoso. Ao contrário do que vem falando, todos alegando, dizendo que Bolsonaro quer instalar uma ditadura no país. Bolsonaro tem se mostrado, sim, um democrata. Ele, que vem mantendo, tentando manter as relações institucionais, uma vez que o STF se intromete no trabalho do Legislativo, se intromete no trabalho do Executivo também. Usurpando poderes dos dois outros poderes. Ainda assim, Bolsonaro tenta manter o relacionamento. Eu, sendo Bolsonaro, não conseguiria. Já teria havido uma ruptura institucional. Mas, infelizmente, temos que ver esse tipo de coisa no país. É doído você assistir a certos tipos de coisa. Vemos pessoas xingando os ministros do STF, vociferando contra o STF em si. Vemos diversas pessoas falando mal dos ministros do STF, mas eles têm um diferencial. Eles podem, porque eles são de esquerda. Vemos o MBL falando mal do STF, pedindo a derrubada do STF. Temos a fala do Arthur Duval, do Mamãe Falei. Eu vou colocar aqui pra vocês. Pra que vocês ouçam o que ele diz. Mas, segundo o STF, não tem problema algum. Pode processar, pode mandar me prender. Eu tô cagando pra essa porra. O negócio é o seguinte, com todas as letras aqui. Pra mim, ministro de STF é um bando de filho da puta comedor de lagosta. Não, não, não. Eu sou ministro do STF agora. Põe aquela bosta naquela capinha. E acha que tá acima da sociedade. Não, eu quero jantar lagosta. Pode processar. Então, aqui vocês veem um claro exemplo. Não foi investigado. Não foi acionado lei de segurança nacional. Não foi nada. Bastou o ministro Weintraub, em uma reunião privada, que deveria ser secreta, deveria ter o seu sigilo mantido, dizer algumas palavras, pronunciar algumas palavras contra o STF. E agora querem prendê-lo, querem demití-lo do cargo, querem a cabeça dele a qualquer custo. Um país onde você expor as suas ideias se tornou um crime. Onde você expor os seus pensamentos, apesar de assegurado pela Constituição, se tornou crime. Desde que você não concorde com eles. Porque se você expor o seu pensamento, por pior que seja, mas que vá de encontro com o que eles desejam, você pode falar o que você quiser. Não vai ter problema nenhum. Mesmo que xingue eles, que falem mal deles, não tem problema. Isso pra eles é democrático. Agora, se nós falarmos mal, falarmos algo que eles considerem pejorativo, aí o peso da lei para nós. É como dizem, para os amigos, tudo. Para os inimigos, o peso da lei. Então, é um país onde você tem uma justiça que não é confiável, infelizmente. Eu não confio no STF. Eu não confio mais na justiça brasileira. Perdi totalmente a confiança. E confesso que a esperança também vai se esvaindo com o tempo. Fica difícil você manter o bom senso, o bom grado aí. Até a próxima. Que Deus abençoe todos. E que abençoe nosso Brasil, porque realmente precisa. Tá certo? Até a próxima. Tchau.